Com sorte, o Flávio consegue concluir de 8 a 10 questionários do cesto do IBGE durante a semana. Isso porque não depende só dele. A maior dificuldade é encontrar as pessoas, né? Porque as pessoas trabalham e chegam no final de semana, às vezes vão para a chaco, para a fazenda, no caso desse setor em específico, né? Aqui neste prédio são 53 apartamentos divididos em 13 andares. O recenseador conseguiu entrevistar todo mundo em cerca de 3 dias, graças ao empenho do Adenildo, que entende a importância do censo. Mas em outros lugares a situação está sendo bem diferente. Geralmente, o recenseador está indo até 4 vezes na mesma residência e não conseguindo falar com o morador. É por isso que o porteiro tenta ajudar. Esse pessoal aqui é do IBGE e eu gostaria, se você podia atender eles agora aqui na portaria, você que escolhe. Ou aí em cima, no apartamento, ou aqui embaixo, na área comum do prédio. Foi assim que o Johan desceu para responder as perguntas. Como minha mãe trabalha durante o dia, eu fico mais livre em casa, eu resolvi ter a atitude de vir e fazer a pesquisa, já que é importante para o país coletar os dados e tudo mais. Ah, se todos os lugares fossem assim, o IBGE não teria falta de recenseadores. Dos 6.503 necessários para Goiás, o estado tem apenas 3.855. Quando tem porteiro, o trabalho flui muito mais rápido. Aqui tem muitos prédios que não tem porteiro mais, que é o porteiro eletrônico. Aí o trabalho demora um pouco mais. Porque aí eu também não sei qual apartamento que está vazio, não sei quem está viajando. Nisso tudo o porteiro ajuda. Os recenseadores ganham por resultado, ou seja, enquanto não concluem uma região, não recebem. E muita gente desiste. Novos profissionais estão sendo contratados para terminar até dezembro o censo que seria concluído agora. São 700 vagas somente aqui em Goiânia, né? Mas no estado todo aí a gente tem cerca de 2 mil vagas que estão abertas, né? As pessoas podem nos procurar nos nossos 210 postos de coleta que nós temos em municípios estratégicos do estado, né? Mas podem nos procurar também aqui na sede do IBGE em Goiânia, aqui na Avenida 85 e também por nosso telefone, né? Que é o 3239-8100. Não dá para se falar em salário cheio porque depende da produtividade em concluir rápido as regiões recebidas. Com sorte, a média gira em cerca de mil reais a cada 15 dias. Goiás tem 7 milhões e 200 mil pessoas e até agora 3 milhões e 305 mil foram entrevistadas, 46% da população. No censo de 2010, nessa mesma época, já tinham sido mais de 80%. A gente tem a possibilidade também de fazer a coleta por telefone, né? Quando a pessoa entra em contato com o recenseador e também pela internet, porque a gente tem um etiquete que é individualizado que pode identificar o domicílio. Quem não responder ao censo pode ser multado caso negue a todas as tentativas do IBGE. Um transtorno que pode ser evitado, tirando no máximo 15 minutos de um único dia. Esse censo é importante para saber o número de pessoas que realmente estão ocupando espaço no país. E, além de tudo, porque é uma coisa assim que o povo tem que se apresentar mesmo, tem que saber. Existe fulano, existe ciclano, né? Quer dizer, nós temos que nos apresentar, né? Sabemos que nós existimos, né? Somos brasileiros, somos aí, estamos aí, em Goiás.